Minha alma engrandeza, meu Salvador, prepara, me atentou. Meu Espírito sente o grande amor, de Deus que me perdoou. Rede-me da boa, seu grande amor, minha alma louva a Deus. Deus, com seu sangue precioso, é, deimou, pagou os pecados meus. Deus, com seu sangue precioso, é, deimou, pagou os pecados meus. Deus, com sincero amor, Cristo converteu o meu coração, com seu eterno poder. Deus, com seu sangue precioso, é, deimou, pagou os pecados meus. Deus, com seu sangue precioso, é, deimou, pagou os pecados meus. Deus, com seu sangue precioso. Deus, com seu sangue precioso, é, deimou, pagou o Bible. Deus, com seu sangue precioso e atentou. Dulcita pain tortura de Deus, com seu sangue precioso, deimou, pagou as redes. Que Deus, oh, que felicidade, Cristo me dê, pois vou habitar no céu.